Olá, aqui é o Conrado Adolfo e nesse vídeo eu vou falar sobre o processo de vendas para a farmácia de manipulação. Se você já me conhece, você sabe que eu falo de processos de vendas para empresas. Processos de vendas que incluem basicamente três grandes áreas. Marketing, que escolhe o público-alvo, encontra o público-alvo, atrai de onde ele está para onde você está e depois aquece o público-alvo para que ele prepare ele, para que ele chegue no comercial 1, que é o outro departamento, a outra área. Marketing, comercial 1, que faz a primeira venda e depois comercial 2, que vende recorrentemente para esse cliente. Então marketing, comercial 1, comercial 2. Essa é a tríade da geração de receita na sua empresa. Atrair o público certo, vender e depois vender de novo e de novo e de novo e de novo. Então marketing, comercial 1 e comercial 2, que é atrair o público certo, depois disso vender para ele e depois vender de novo e de novo e de novo e de novo. Então esses são os três departamentos. Legal. Agora, ir para uma farmácia de manipulação. Como que se você tiver uma farmácia, como que você pode fazer? Primeira coisa, onde que está o público-alvo? Farmácia de manipulação não é que você acorda falando, nossa, eu acho que hoje eu vou comprar alguma coisa numa farmácia de manipulação. Não, não funciona assim, né? Não é um negócio de oportunidade que você vê uma... você vê um anúncio e fala, caramba, uma farmácia de manipulação, que legal. Não. Você é uma coisa de necessidade. Você recebeu uma receita de algum médico e aí você vai no Google digitar farmácia de manipulação em Campinas, em Copacabana, em Moema, não é? É isso que vai acontecer. É o Faville? É isso que vai acontecer. E então você tem que estar no Google. Você pode estar no Instagram também? Também pode, mas você vai perceber que a maior quantidade de dinheiro que vai voltar a partir do seu investimento vai ser no Google e não no Instagram e no Facebook, porque é um negócio de necessidade, não um negócio de oportunidade. Oportunidade Instagram, necessidade Google. A partir daí, você tem que estar em dois lugares no Google. Isso é muito importante. Primeiro, você tem que estar no Google Meu Negócio. Ou seja, você tem que ter lá... a distância conta muito, obviamente. Se você estiver muito distante, você não vai aparecer nas primeiras posições. Então você tem que preencher todos os dados do Google Meu Negócio. Todos. Fotos, horário, tudo, 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 tudo. E você também tem que estar no Google Ads. Inclusive, você pode fazer anúncios no Google Meu Negócio, mas você tem que estar no Google Ads, nos anúncios. Então, quando alguém digitar farmácia de manipulação, você tem que estar presente numa determinada, num determinado raio da sua... de abrangência sua. E outra coisa é, lembra que não necessariamente aquelas pessoas vão até a sua farmácia, mas se você tiver um raio de abrangência maior, você pode entregar para aquela pessoa, se você tiver, por exemplo, na sua cidade. Você entrega em, lá, uma semana, porque aí tem o tempo de você fazer o remédio manipulado, etc. Você entrega em uma semana e você entrega por motoboy. Então, tenha um raio maior e coloque no anúncio. Entregamos na sua casa. Isso é muito importante porque você vende comodidade. A pessoa vê o anúncio, digitou farmácia de manipulação, ela viu o seu anúncio no Google, ela clicou no anúncio, ela vai pra onde? Por um formulário. Não mande essa pessoa para o seu site. Primeiro porque site abre muito mal no celular, na maioria deles. Porque site tem uma navegação horizontal. Já percebeu? Um site é uma navegação feita para desktop, que são telas horizontais, são telas deitadas, né? Então tem lá quem somos, nossos produtos, nossos serviços, nossos ídolos a contato, essa navegação horizontal. Agora, um site para celular, ele tem que ter uma navegação vertical. E daí tem aqueles tracinhos no canto superior esquerdo que é o menu. Pouca gente sabe que aquilo é um menu. As pessoas não clicam ali. Então você tem que ter uma página, você vai mandar para uma página e essa página, ela tem um formulário. Ela não é o seu site com vários links, não. Ela fala, é como se fosse tudo que tem no seu site, mas em uma página só, em uma navegação vertical. Isso aí chama-se página de conversão ou landing page, uma página de pouso, né? Então você vai ter uma página que vai ter um formulário lá em cima, logo, que a pessoa já pode querer preencher e de preferência, nome, e-mail, WhatsApp, só, acabou. Não tem aquela coisa de mensagem. Imagina no celular, você pegar aquele celularzinho e ficar lá digitando aquele negócio. Eu gostaria de, não, nome, e-mail, WhatsApp, pronto, acabou, para você entrar em contato com ela. E daí você entra em contato com a áudio, ela pode responder em áudio pelo WhatsApp, etc. Tem que ser um formulário em uma página. E aí embaixo do formulário, você vai colocar farmácia de manipulação, preenche os seus dados para a gente entrar em contato com você, formulário, e aí depois você pode falar quem nós somos, alguns depoimentos dos nossos clientes, veja como são nossas instalações. Legal, mas a pessoa rolando para baixo, não em outras páginas. Isso é muito importante. Uma outra coisa importantíssima é, abra a sua página no seu próprio celular, na rua, de preferência em uma rede que está pegando só o 3G. A sua página tem que abrir rápido no 3G. Pense que a pessoa, ela não necessariamente, quando ela clica no anúncio, ela está num Wi-Fi 200 megas. Não. Talvez ela esteja na rua, numa rede ruim, numa área de cobertura ruim. E então o seu site tem que ser rápido para abrir. A pessoa preencheu o formulário, na verdade assina, preencheu o formulário, e daí você vai receber esse formulário em um CRM. CRM, Customer Relationship Management, uma ferramenta que vai absorver os seus leads, e ali você tem uma pipeline de vendas, contatos que entraram pelo formulário. Já fiz o primeiro contato, você vai arrastar o card, depois a pessoa respondeu, negociação, compra, não cliente, quem que não quis, por que não quis, motivo de perda. Então isso é um CRM, estuda isso CRM, ok? E a partir daí, a pessoa preencheu, entrou no seu CRM, já tem que aparecer lá para um vendedor. E aí o vendedor vai entrar em contato pelo WhatsApp. Olá, esse texto é muito importante, que é a primeira mensagem. Olá, aqui é o fulano da farmácia no Panipulação Tal, você enviou um formulário para a gente, você preencheu seus dados e eu estou aqui para ajudar você. Então, eu gostaria de saber o que exatamente você precisa, se quiser mandar áudio, mandar texto, eu já te respondo aqui. Pronto, aí a pessoa vai lá, o WhatsApp, a pessoa manda um áudio, manda um texto, e com isso ela vai falar o que ela precisa. E aí sim você vai fazer a venda. Sempre que você fizer uma venda, é importante que você arraste no CRM, mostre vendeu, e ali no CRM você descobre qual a palavra-chave que originou aquela venda. Isso é muito importante. Por quê? Marketing, comercial 1, comercial 2. No comercial 1, quando você faz a primeira venda, você tem que dar o feedback para o marketing, que é, olha, marketing, essa palavra, essa e essa geraram 70%, 80% das vendas. A palavra farmácia de manipulação perto de mim gerou um monte de vendas. Aliás, em uma campanha de Google, é importante você colocar a palavra perto de mim também, tá? Perto de mim e preço. Preço tem que ser para produto direto, não farmácia, manulação, preço, lógico. Mais um determinado produto, preço. Mas farmácia de manipulação perto de mim é uma pesquisa muito importante. É importante que você compre essa palavra e você esteja no Google com um anúncio quando alguém digitar essa palavra-chave, perto de mim. Farmácia de manipulação perto de mim. Então, com isso, você vai entender o seguinte, qual a palavra que gerou vendas? Qual a palavra que gerou vendas? Qual a palavra que gerou vendas? Mas, na hora, você vai descobrir quais as palavras que mais geraram venda, que são as palavras lá no Google, no marketing, que você tem que investir mais, ok? Então, você vai descobrir quais as palavras que você mais gerou venda. E aí você fala para o marketing, marketing, coloque mais dinheiro nessas palavras aqui e não em outras palavras, nessas palavras aqui. E com isso, você vai aumentar o seu resultado. Esse funil de vendas, esse processo de vendas, eu ensino processos de vendas, processo de vendas para empresas. Esse funil, esse processo de vendas, ele serve não só para farmácia de manipulação, mas para diversos outros tipos de negócios que tem Google, é um negócio de necessidade, que tem o lead, que a pessoa entra em contato para fazer um orçamento, pode ser uma gráfica, por exemplo, que não é produto, é serviço. E, a partir daí, você faz a venda pelo WhatsApp ou pelo telefone, ok? Se você gostou desse vídeo, se essa aula, de fato, gerou valor para você, faz o seguinte, compartilha o link, marca um amigo aqui, se você estiver no Instagram, se você estiver no YouTube, pega a URL, compartilha no WhatsApp com algum amigo seu e vai dar mais lucro, lucro, o que mais lucro, lucro, conforto, capitalismo cresce a partir do lucro. Ok, maravilha? Então é isso, até a nossa próxima aula.